Clavicularia viridis, uma espécie de coral na família Clavicularidae, ela pertence aos denominados corais moles, assim chamado porque, ao contrário dos corais duros da ordem Scleractina, não possuem esqueletas de carbonato e cálcio, de modo que não são geradores ou corais de recife hematípicos. É uma espécie que apresenta dúvidas quanto a sua denominação e classificação. O itis não o reconhece por esse nome, embora o World Mining Species Register, Worms, em inglês, o classifique dessa forma. No mundo dos esportes aquáticos e mergulho, também é chamado Paquiclavicularia viridis, Paquiclavicularia violacea. Para a reflexão sobre a confusão, um exemplo claro do estado atual da classificação taxonômica da classe Antozoa, outros autores sugerem que os corais Green Star Pólips, que é um nome comum em inglês, com o qual são comercializados, são muitas vezes espécies briárias ou estequei. Esta espécie tem sido objeto de investigações farmacológicas, como tantas espécies marinhas nas últimas décadas. Um dos estudos descobriu que alguns de seus componentes têm efeitos citotóxicos nas células cancerosas do câncer bucal humano, reduzindo tanto seu crescimento e sua propagação por causar apoptose ou morte celular cancerígena. Em uma investigação mais recente, descobriu que os prostanoides da claviculária têm um efeito poderoso sobre as células cancerosas de outro câncer humano, a leucemia mieloide. Eles crescem tanto em lagos e solaradas, e nas encostas rochosas externas do Recife, com correntes de maré bem como ambientes enlameados e baixas encostas, normalmente coloniza outros corais. Profundidade, geralmente entre 1 metro e 19. Distribuição, Indo-Pacífico Tropical, com localizações no Mar Vermelho, África do Sul, Índia, Coreia, Filipinas, Japão, Indonésia, Papua, Nova Guiné, Palau, Guam, Austrália e Vanuato. 2. Alimentação Os tentáculos e matéria orgânica dissolvida em água Experiência prática Minha experiência com este coral é que é sabidamente dos mais resistentes que se conhecem, muito mais resistentes que as chênias, por exemplo. Me recordo que durante o tratamento de uma das rochas, as deixei dentro de água com uma solução a 10% de água oxigenada por uma semana, pois estavam infestadas de filamentosas. Uma pequena parte deste coral estava lá e, para minha surpresa, ao colocá-lo novamente no aquário, voltou a abrir-se, totalmente branco, pois havia expulsado as duas chantelas. Provavelmente a água oxigenada as tenha matado, mas o animal claramente estava vivo. É chamado por muitos como coral invasor, mas isto é derivado da inexperiência dos aquaristas, que antigamente tinham estruturas demasiadamente complexas, com rochas empilhadas, que o tornavam muito difícil controlar estes corais. Hoje, com a nova tendência, mais aberta e com menos rochas, é muito mais fácil cortar este coral com uma lâmina para mantê-lo controlado. Não exige muita iluminação para crescer, porém só veremos suas belas cores verdes se a iluminação for potente o suficiente para alcançá-lo no fundo. Gosta de muito fluxo? Muito mais fluxo e todos os corais moles suportam, e nessas condições cresce muito bem e rápido. Não deve ser alimentado nunca, pois não é possível alimentá-lo, deixando com que estiver no aquário de microvida, será suficiente. Suporta uma variedade muito grande de condições de salinidade, PH e KH. Se o seu aquário não for capaz de ter este coral, certamente não terá nenhum outro tipo. Tchau.